a viúvinha quatro pessoas se achavam reunidas na sala da casa de d maria o senhor almeida sempre grave e sisudo conversava no vão de uma janela com um outro velho militar reformado cuja única ocupação era dar um passeio à tarde e jogar o seu voltarete o honrado negociante estava vestido em traje de cerimônia e machucava na mão esquerda um par de luvas de pelica branca indício certo de alguma grande solenidade como casamento ou batizado os dois conversavam sobre o projeto do desmoronamento do morro do castelo projeto que julgavam devia estender-se a todos os morros da cidade era um ponto este em que o reumatismo do senhor almeida e uma antiga ferida do militar reformado se achavam perfeitamente de acordo as outras duas pessoas eram um sacerdote respeitável e uma encantadora menina que esperavam sentados no sofá a chegada de Jorge quando será o seu dia dizia sorrindo o padre é coisa que nem penso respondia a moça com um gracioso gesto de desdém ande lá há de pensar sempre alguma vez pois não e dizendo isto a menina suspirava minha prima como suspiram todas as mulheres em dia de casamento umas desejando outras lembrando-se e muitas arrependendo-se a um lado da sala estava armado um oratório simples um cristo alguns sírios e dois ramos de flores bastavam a religião do amor que tem as galas e as pontas do coração Jorge chegou às cinco horas e alguns minutos o senhor almeida apertou-lhe a mão com a mesma impassibilidade acostumada como se nada se tivesse passado entre eles na véspera um observador porém teria reparado no olhar perscrutador que o negociante lançou o moço como procurando ler-lhe na fisionomia um pensamento oculto o padre revestiu-se dos seus hábitos sacerdotais e carolina apareceu na porta da sala guiada por sua mãe dizem que há um momento em que toda mulher é bela em que um reflexo ilumina o seu rosto e dá-lhe esse brilho que fascina os franceses chamam a isto la beauté do diablo há também um momento em que as mulheres belas são anjos em que o amor casto e puro lhes dá uma expressão divina eu, bem ou mal, chamo a isto a beleza do céu Carolina estava em um desses momentos a felicidade que irradiava no seu semblante o rubor de suas faces o sorriso que adejava nos seus lábios como o anúncio desse monossílabo que ia resumir todo o seu amor davam-lhe uma graça feiticeira envolta nas suas roupas alvas no seu véu transparente preso a coroa de flores de laranjeira os seus olhos negros cintilavam com um fulgor brilhante entre aquela nuvem diáfana de rendas e sedas Jorge adiantou-se, pálido, mas calmo e tomando a mão de sua noiva ajoelhou-se com ela aos pés do sacerdote a cerimônia começou no momento em que o padre disse a pergunta solene essa pergunta que prende toda a vida o moço estremeceu fez um esforço e quase imperceptivelmente respondeu Carolina, porém, abaixando os olhos e corando sentiu que toda a sua alma vinha pousar-lhe nos lábios com essa doce palavra sim, murmurou ela a bênção nupcial, a bênção de Deus desceu sobre essas duas almas que se ligavam e se confundiam pouco depois desapareceram os adornos de cerimônia e na sala ficaram apenas algumas pessoas que festejavam em uma reunião de amigos e de família a felicidade de dois corações Jorge às vezes esforçava-se por sorrir mas esse sorriso não iludia sua noiva cujo olhar inquieto se fitava no seu semblante entretanto, a alegria de Dona Maria era tão expansiva o velho militar contava anedotas tão desengraçadas e tão xurras que todas eram obrigadas a rir e a se mostrar satisfeitos Jorge, mesmo à força de vontade conseguiu dar ao seu rosto uma expressão alegre que desvaneceu em parte a inquietação de Carolina contudo, havia nessa reunião uma pessoa a quem o moço não podia esconder o que se passava na sua alma e que lia no seu rosto como um livro aberto era o Sr. Almeida que às vezes tornava-se pensativo como se combinasse alguma ideia que começava a esclarecer-lhe o espírito sabia que a sua presença era naquele momento uma tortura para Jorge mas não se resolvia a retirar-se deram dez horas termo sacramental das visitas de família passar além só é permitido aos amigos íntimos é verdade que os namorados os maçantes e os jogadores de voltarete costumam usurpar este direito todas as pessoas levantaram-se pois e dispuseram-se a retirar-se o negociante tomando Jorge pelo braço afastou-se um pouco estimei disse ele que a nossa conversa de ontem não influísse sobre a sua resolução o moço estremeceu era uma coisa que estava obrigada a minha honra mas o Sr. Almeida esperou a palavra que não caiu dos lábios de Jorge o moço tinha empalidecido mas insistiu ele queria dizer que não sou tão culpado como o Sr. pensa talvez breve tenha a prova o negociante sorriu boa noite Sr. Jorge o moço cumprimentou-o friamente as outras visitas tinham saído e Dona Maria sorrindo a sua filha retirou-se com ela fim do capítulo 6 tchau 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 tchau